Sobre a proteção de Deus, que é pai e mãe também, e também a proteção de todos os orixás, declaramos aberta a presente sessão especial, que é objetiva tratar sobre os desafios da comunidade surda no Estado de Sergipe. Quero dar uma boa tarde a todas, todos aqui presentes, a deputada Liliane, que está aqui, as funcionárias, funcionários, todos e todas que participam desse momento tão especial, nessa sessão especial. Primeiramente, vou fazer minha descrição para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão. Sou uma mulher trans, cor de pele branca, tenho 1,78m, 50 anos, estou com um vestido vermelho, e os detalhes brancos, de manga longa, bufante, de brincos, cabelos louro médio, um pouco abaixo do ombro. Bom, antes de chamar as pessoas para compor a mesa e trazer aqui os assuntos sobre a comunidade surda, gostaria de dizer que a nossa mandata, desde quando eu era vereadora, Lucas Aribé, acompanha as lutas da comunidade surda aqui em Sergipe. Conseguimos aprovar a Lei Municipal de Aracaju, 5492, de 2022, que tornou obrigatório o atendimento digno à pessoa surda. Alteramos o artigo 2º, dando a seguinte redação. Os setores voltados para o atendimento externo das repartições públicas municipais deverão possuir em seus quadros servidores capacitados em Libras, língua brasileira de sinais, para o pleno atendimento de pessoas surdas e com deficiência auditiva. Espero que essa lei possa também ser aplicada e que a gente possa aprovar a nível estadual, porque eu sei o quanto é difícil para a população surda ter acesso a alguns serviços públicos, a algumas políticas públicas. Hoje eu fui almoçar aqui no centro, quando eu retorno, tinha duas pessoas surdas, e a gente percebe que aqui no atendimento, até conversando com as atendentes, elas ficavam até perdidas e constrangidas, porque não sabem se comunicar. O quanto é importante a presença desses profissionais, intérpretes de Libras, em todos os atendimentos públicos do nosso Estado. E na época, como vereadora, já denunciava que no artigo 3º da lei 3.295, de 21 de novembro de 2005, que eu estava propondo também alteração, que não era cumprido e causava prejuízo à comunidade. O artigo diz, fica incluída na rede municipal do ensino e nas instituições que atendem ao aluno surdo, a língua brasileira de sinais. E isso acontece? Infelizmente, não. A gente percebe o quanto a educação ainda precisa, pelo menos as legislações que já existem, que sejam efetivadas realmente. Eu tenho acompanhado a luta das pessoas surdas, saibam que nossa mandata é aliada de vocês, e que esse dia é um dia de vocês. Infelizmente, hoje não é uma audiência pública, porque aqui nessa casa a gente está com dificuldade de ter audiências públicas, porque agora é lá nas comissões, nas salas de comissões, é uma sessão especial, onde seis pessoas foram convidadas para trazer para vocês, explanar algumas reivindicações e necessidades da comunidade surda aqui em Sergipe. Muito me orgulho de estar aqui junto a vocês, para que possamos unir forças e construir passos para a mudança desta triste realidade, de invisibilidade. Eu percebo que as pessoas surdas, como outras populações vulnerabilizadas, pessoas com deficiência de uma forma geral, pessoas LGBTQIA+, mulheres, população negra, população indígena, pessoas da periferia, o quanto nós somos invisibilizadas e quanto, infelizmente, o Estado ainda viola os nossos direitos. E saibam que estamos aqui à disposição para criarmos mecanismos e ações para que os direitos que já existem sejam realmente efetivados e que possamos avançar nos debates que são importantes para toda a nossa sociedade. O meu entendimento é, quando há um ganho para uma minoria, toda a sociedade ganha. Então, viva aí a todas as minorias, que não somos minorias, nós somos maiorias minorizadas. E queremos que esta sessão seja uma sessão de todos vocês, da comunidade surda e todas as pessoas com deficiência, porque esse mês, setembro amarelo, é um mês de muita... um mês muito importante da luta e de conscientização para toda a população, as pessoas com deficiência do nosso Estado e do nosso Brasil. Para compor a mesa, eu vou chamar algumas pessoas que foram... Ontem, fizemos uma reunião para selecionar, para ver algumas pessoas que pudessem trazer alguns assuntos. vou convidar Rafael Lima Leite, que é graduando em Letras Libras pela Universidade Federal de Sergipe. Também convidar Matheus Silva, que é tradutor e intérprete de Libras e Português. convidar Gislaine Damares Feitosa Costa, professora de Libras do IPAES. Também convidar a professora de Libras da Universidade Federal de Sergipe, Alzenira Aquino. convidar também Juliane Barbosa, assistente social do IPAES. convidar Rubivânia Andrade de Carvalho, que é graduada em Letras pela Universidade Federal de Sergipe. E também acumpriu a mesa aqui a colega, minha querida amiga, colega aqui da Alese, da Assembleia Legislativa de Sergipe, essa deputada babadeira, Lidiana e Lucena. E também vou convidar aqui para representar o magnífico reitor da Universidade Federal de Sergipe, Walter Joviniano de Santana Filho, Lavínia Teixeira. Vou dar início aqui às reivindicações. Vou convidar Rafael Lima Leite, graduando em Letras Libras, para... Ele pode ir ali à tribuna, se ficar melhor, ou então aqui mesmo, onde você se sentir melhor para fazer a sua explanação. Rafael, você tem dez minutos para que todas as pessoas possam serem contempladas. E aí... Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e falar que estou muito emocionado de estar aqui representando a questão da nossa luta. Estar aqui na presença de vocês, o convite da nossa deputada Linda Brasil, também da nossa colega, que foi ex-aluna e agora professora, a professora Alzenira, da universidade. Também Rubi Vânia, que também é colega e estudou comigo letras-libras. E o meu nome, Rafael, e este é o meu sinal. Também estudo letras-libras. Estou quase finalizando. E agora, primeiro, eu queria falar o tema. Esse tema que é geral da luta da comunidade e também da questão do LGBT. E aí a gente pensa, o que é que está faltando nos locais? A acessibilidade, esse tema. Então, a comunidade surda LGBT, aonde é que ela se encontra, aonde é que festeja, não existe. Quando tem os eventos, não tem intérprete de Libras. Antes, já brigamos por isso, a respeito dessa acessibilidade da presença dos intérpretes. É algo que a gente ainda insiste muito. Mas, infelizmente, quando se olha, a gente vê essa representatividade das pessoas. E precisamos que tenha os intérpretes, sejam em shows, os eventos, que eles estejam ali presentes. Seja em qualquer local, precisamos, sim, do intérprete, estar faltando. Não somente em show. Por exemplo, médicos, vai a uma consulta. Isto é acessibilidade. E acessibilidade é importante. Então, hoje, o dia, nós temos essa referência do dia, de festividade. Hoje é o dia do surdo lembrar dos sofrimentos que passamos atrás, dos preconceitos. A proibição de exercermos o uso da nossa língua, onde éramos obrigados a oralizar. Era proibido fazer o uso da língua de sinais. Então, isso nos leva a pensar e fazer esse comparativo. Como era a convivência e hoje? Mudou? Sim. Então, nós temos hoje a valorização da Libras, da língua. Precisamos, ainda mais, para que os surdos aprendam, eles adquiram a língua. O pai e a mãe, que são ouvintes e tem o seu filho surdo, eles precisam aprender para ter essa comunicação, para que o filho, ele seja independente, se crie independente. Então, isso é importante. O IPAESI, ele vem e traz também essa realidade, coloca o ouvinte dentro dessa realidade. Isto é a inclusão. Uma inclusão que é convivida. Então, nós agradecemos, mas é um momento de luta. Então, essa questão linguística. Léo Lins. Isso, o rapaz que veio com das piadas, que veio usando, então, é a falta da valorização. Então, não pode, gente, ele colocar, e aí vem com a questão do racismo. Ah, chamamos jovens surdos. E nós temos, estamos lutando nesse contexto, dentro do LGBT, certo? E não pense que é fácil, não. Então, agradecemos aos intérpretes que estão junto com a gente, Matheus, que tem lutado com a gente, tem sentido as nossas dores também. A mãe, pai, que choram, sofrem, vendo essa luta, os nossos esforços. E estamos lutando para conseguir essa valorização. Precisamos de respeito, respeito linguístico. E quero agradecer, assim, pela oportunidade. Muito obrigada, Rafael, por você trazer aqui a sua contribuição e finalizar com isso, que é algo que a gente sempre luta, que a gente sempre deseja, o respeito. Eu acho que quando há respeito à diversidade, às diferenças, com certeza a gente vai viver numa sociedade onde todas, todos e todas tenham seus direitos garantidos, tenham oportunidade de acesso, de sobrevivência. Então, muito obrigada. Agora vou chamar Matheus Silva, que é tradutor, intérprete de letras, de libras e português, e também é um militante. Sempre está trazendo aqui para nós algumas denúncias, principalmente no que diz respeito à violação, e não como a questão do atraso que o governo do Estado teve em relação ao pagamento dos intérpretes. Então, Matheus, você tem também dez minutos aí para fazer a sua exploração. Eu sou o Matheus, fazendo a minha autodescrição. Eu sou um homem de 1,80m, tenho uma cor clara, uma pele branca, um cabelo ruivo. Trajo uma camisa azul clara, uma gravata azul marinho com bolinhas também azul claro. Trajo também um terno. Estou usando óculos de cor marrom. Estou usando também o bóton do IPAES, porque nesse momento tão importante, eu acho que é importante a gente lembrar que o IPAES é uma instituição pública filantrópica e que está a favor da comunidade surda. Iniciando aqui a minha pauta, vim trazer aqui para vocês, o slide está grande, porque não deu condições de fazer um resumo aqui, senhora presidente. Agradecer aqui e cumprimentar também todos os que compõem essa mesa. É um prazer imenso estar em uma mesa que temos mulheres e eu e Rafael como LGBTs. Então, acho que isso é muito importante de ressaltar essas marcações para a nossa comunidade. Trazendo aqui um pouco do que seria o meu tema, seria as políticas públicas de acessibilidade. Há uma necessidade emergente dos Estados, elas terem sua própria política pública de acessibilidade, mas trago aqui a necessidade de a gente lembrar que as políticas partem exatamente do pressuposto dos dados. Sem dados não há política e a política é feita para assistenciar um povo que existe e precisa ser referenciado e identificado. Na população do Brasil do Sergipe, que tem mais de 2 milhões de pessoas, chegamos aí ao total de cerca de 12,3% de pessoas dessa população, que são pessoas com deficiência, o que significa dizer que temos mais de 200 mil pessoas com deficiência aqui no estado de Sergipe, segundo o nosso último IBGE de 2022. A gente vê que o dado se agrava quando a gente percebe que temos, na maioria desse povo, mais de 70% de pessoas pretas e pardas. O segundo dado, que é mais ainda amante, é que além de pretos e pardos, são mulheres. E a minoria são pessoas brancas e homens. E pessoas com deficiência auditiva, algum tipo, 1,7% da nossa população, que corresponde a cerca de 37% de pessoas com deficiência em nosso estado. Então, é urgente que a gente pense em políticas públicas que sejam eficazes, que tragam ações afirmativas nesse sentido, programas e proventos do estado, do poder público, para que a gente consiga solucionar essa grande demanda social que encarreta aí na barreira comunicacional e na acessibilidade dentro dos dispositivos públicos ainda, infelizmente. E por isso que, frente a essas dificuldades das pessoas surdas, a gente precisa falar de reestruturar o sistema, articular políticas públicas e desenvolver uma nova política de acessível dentro dessa sociedade. Trazendo uma conceituação básica aí, a barreira comunicacional é aquela que a gente entende que tenha qualquer entrave, obstáculo, que impeça alguém de expressar ou de receber qualquer tipo de informação, que é o que acontece com as pessoas surdas e logo mais elas trazem. Então, não é meu lugar aqui falar sobre isso. A acessibilidade, que é essa possibilidade, a condição, as adaptações para que a pessoa com deficiência tenha autonomia, o que significa dizer que as pessoas surdas precisam de autonomia comunicacional para estarem, ir e virem dos espaços. A acessibilidade vem do latim, acessibilitas, que diz livre acesso. Então, a gente precisa garantir esse acesso. E pensar em políticas públicas, que para as pessoas surdas aqui, os estudantes de Paese, é um conjunto de ações que o Estado e o governo têm por obrigação fazer para a melhor vida e qualidade dos cidadãos. E onde que a gente poderia ter? Temos aqui o recorte de educação, assistência social, saúde, justiça, segurança pública, comunicação, arte e lazer, previdência, algumas das áreas pontuadas. Eu não sei se tem alguém contando o tempo, mas me situem que eu sou prolixo. E o que a gente precisa falar é que a política de acessibilidade, ela não é a contratação de tradutores em testes de Libras. Isso é mito. Contratar tradutores em testes de Libras é uma via de quebrar, é o caminho que se inicia para a gente vencer a barreira comunicacional. Para a gente falar de uma política de acessibilidade comunicacional, a gente tem que falar de uma rede técnica especializada e que saiba operar a acessibilidade comunicacional. Por segundo, a gente precisa falar em estruturar o serviço que nós temos. Se no Estado nós já temos serviços voltados a pessoas surdas, que esses serviços, sejam melhores, tenham estruturas, tenham garantias, tenham condições de efetivar, de fato, o seu trabalho com a condição humana necessária para que a gente consiga assistenciar a comunidade de pessoas com deficiência auditiva, aqui no caso, as pessoas surdas. A formação continuada de Libras na sociedade é uma formação anticapacitista, que seria basicamente o conceito da gente repudiar a discriminação contra a pessoa com deficiência e trago o termo antissurdismo. E o surdismo é esse preconceito direto e imediato à pessoa surda. Então a gente precisa também combater isso através de formação, educação, processo pedagógico. Trazendo aqui também a efetivação de profissionais, condições de trabalho, para que a gente consiga ter. Essas alusões, gente, já foram discutidas desde 2007. Em 2001 começa-se o debate, mas em 2007 a gente chega na ONU e ratifica a necessidade de a gente pensar nas pessoas com deficiência. Trouxe aqui o artigo 12, porque ele traz um destaque importantíssimo aqui, olha. Exige que o governo garante que as pessoas com deficiência, incluindo pessoas surdas. Paro por aí. Por que está notificado aí, incluindo com pessoas surdas? Não foi um grifo meu. Isso já vem no documento da ONU. É porque as pessoas com deficiência, diferente do povo surdo, o povo surdo é um povo. Ele tem uma língua, uma identidade, uma cultura. Então ele se difere dos marcadores sociais por, para além de ser uma pessoa com deficiência, ele ser uma pessoa que divide de uma identidade e cultura, que diverge em seu próprio país. E precisa de políticas que pensem nisso de forma adequada. Como a gente vê aí, mais um artigo 24 da Convenção Universal dos Direitos Humanos, das pessoas com deficiência, promover a identidade linguística da comunidade surda. Então é um trabalho para ser feito por quem entende. É um trabalho para ser feito com enfoque nessas pessoas. No Brasil, a gente chega aqui com a Lei Brasileira de Inclusão, que ela vai dialogar sobre esse acesso. Outras leis já precediam aqui no país a acessibilidade, não somente na Lei Brasileira de Inclusão, que foi em 2015. E aí quem assina lá o tratado da ONU aqui no Brasil é Lula, então quem fez o L parabéns, e quem ratifica a Lei LBI de 2015 é Dilma Rousseff. E aqui a gente passa por recorte aqui da Lei Brasileira de Inclusão, que fala do tradutor na educação e do tradutor na comunicação. A gente começa a ver aí a pauta 2, intérprete de Libras em janelas de Libras, onde a gente é famoso e eu sou chamado de menino de Libras, por causa dessas vistas aí do pessoal ATV, e fiquei conhecido como menino da Libras de ATV. O tradutor intérprete de Libras, gente, que é esse dispositivo que inicialmente é feito para abrir um caminho que ele não é o sistema de política acessível. Ele é um instrumento, ele é o equipamento que conduz a comunidade surda à quebra de barreira comunicacional. Mas a gente fala de estruturas aqui, acessibilidade da estrutura. Ele compete para ele interpretar ou traduzir de uma língua para outra, pode ser de língua de sinais para língua de sinais, ou para uma língua oral. O guia-intérprete também, inclusive a nossa querida aqui senhora presidenta da Líndia Brasil, a invisibilização grande de pessoas surdos cegas nesses movimentos. E o guia-intérprete precisa ser trabalhado, a gente precisa pensar na responsabilidade também de promover formações nesse sentido. A profissão é regulamentada através da Lei nº 12.319, em 2010. E a gente tem essa regulamentação bem rasa, bem tímida. A gente sabia muito pouco ainda sobre as coisas. E aí a gente tem lá na frente aqui, só para adiantar, o novo projeto de lei que está aí à nossa frente, o projeto de lei de número 5.614, que ele altera essa primeira lei de 2010. E a gente precisa falar que essa movimentação política ainda foi muito distante das necessidades dos tradutores e intérpretes no mundo que lidam com tantas dificuldades nesse acesso e nesses equipamentos que ainda estão minimamente preparados para conseguir conduzir a acessibilidade de pessoas surdas. Então, a gente precisa falar que os profissionais precisam estar respaldados por uma lei que os garanta, de fato, condições de trabalho necessárias e suficientes para que eles consigam, de fato, prestar o seu trabalho. O que nem sempre é disposto, às vezes, a depender de gestões, como, por exemplo, Lavinha, professora Lilia, Thalita Pé Gentino, que esteve aqui há tantos anos também, nessa frente da luta da pessoa surda. Pessoas que dividiram esse púlpito com o seu bom gosto, com o seu denodo. E foi muito interessante, mas a gente precisa de leis. A gente não precisa apenas do bem-querer. E a gente traz aqui a previsão agora nessa nova lei, que ela traz aí o guia e intérprete de Libras, desinvisibilizando o público de pessoas surdos cegas. Eles existem, precisam ser rastreados, notificados, precisam ser mapeados e precisam também construir políticas públicas nesse sentido. E a gente fala que a formação desse profissional nesse novo projeto, ele vem através de nível superior em bacharelado, mas a pessoa pode ter um curso de uma outra área, nível superior, e complementar ali com um curso de 360 horas de pós-graduação, formação continuada. Tem essa flexibilização aqui na formação. E traz também garantias de trabalho. Seis horas de trabalho diário, o que corresponde a 30 horas de trabalho semanais. Porque a galerinha aqui cansa a gente. Tratou o intérprete de Libras, cansa de não só a máquina. E a gente precisa falar que tem lugares de Segipe que os tratores de intérprete de Libras trabalham de forma análoga à escrava, porque trabalhar sozinho, em condições de 8 horas, ininterruptamente, nesse exercício de função, é trabalhar de forma análoga à escrava. E a gente precisa repensar nesse molde. E essa lei, ela repensa nisso. A gente está esperando só o crime da presidência, porque já subiu pelas câmaras. Estamos esperando aí o crime de Lula, para que a gente consiga aí trazer essa realidade aqui para os estados e municípios. Assim também como o trabalho em dupla, que é um grande avanço. Finalizando aqui... Tem mais cinco minutos, já que o Rafael não falou o tempo dele. Então, você ainda pode usar mais cinco minutos. Vou usar menos. Eu disse que eu era prolixo, gente. Desculpa, senhora presidenta, a mesa também que está aqui. Acho que é uma forma de respeito, a gente respeitar o tempo de todos que estão aqui presentes. Mas é muito caríssimo a gente falar sobre isso. A solução não seria... A solução seria os tradutores de intérpretes de línguas e português. Nós não somos da Liga da Justiça. Nós não somos da Liga da Justiça. A ONU decidiu, o Tratado de Nações assinou, a acessibilidade é um plano, é uma política, mas ela não deve e não vai ser carregada por esses profissionais apenas. É um conjunto, é uma estrutura. E, para finalizar, eu trago aqui a frase para vocês. A acessibilidade é um dever coletivo. Muito, muito obrigada, Matheus, por você trazer de forma objetiva, no slide, informações tão importantes. Você traz algo que, para os movimentos que eu participo, que reivindica, é justamente a falta de dados. parece que o Estado se nega a fazer o levantamento estatístico de populações invisibilizadas, justamente para manter na invisibilidade. Porque, sem dados, nós não temos como cobrar políticas públicas efetivas para diminuir a tanta negação de direitos e de acesso a políticas públicas. Então, muito obrigada. Eu vou registrar aqui a presença de algumas pessoas que contribuem na luta de pessoas com deficiência. O senhor presidente do CONSER, que é o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades em Sergipe, o professor Luizinho, que está aqui prestigiando essa sessão especial, que eu acabei quebrando o protocolo inicialmente, era para ter solicitado a execução do hino nacional, mas, como o Lindo da Brasil sempre quebra o protocolo, no final, a gente ouvirá o protocolo. Pedindo desculpa aqui ao pessoal do cerimonial, porque são tantas coisas que acabei, mas, no final, a gente escuta o nosso hino nacional. Também queria saudar a presença do senhor presidente da Associação das Pessoas com Deficiência, mais de Sergipe, Luiz Carlos. Muito obrigada, Luiz Carlos, sempre aqui na LES, lá na Câmara. Muito, muito importante. Também não poderia registrar essa presença dessa pessoa tão importante, que já foi vereador aqui de Aracaju, que fez um trabalho tão importante, que é o senhor Lucas Aribé, que é ex-vereador de Aracaju e fundador do Instituto Lucas e Mariana Aribé, de Acessibilidade para a Inclusão Social. Muito obrigada, Lucas, por sua presença aqui nesse momento tão especial. Para dar continuidade, agora a gente vai exibir um vídeo que foi realizado pelos estudantes Luana Lobo, Paz e José Vito sobre o tema, que é os desafios da comunidade surda aqui em Sergipe. Pode soltar. Oi, tudo bem? Eu sou a Luana e aqui esse é meu sinal. E eu sou aluna do Instituto Paese do primeiro ano do ensino médio. E eu vim trazer aqui para vocês um pouco da comunidade surda e o que nós esperamos para o futuro. Nós esperamos um futuro melhor, um futuro de boa vida, onde não houvesse essas entraves na saúde, na segurança, nas ruas, em qualquer lugar, inclusive na educação. O que nós, pessoas surdas, queremos de verdade é nos comunicarmos com todas as pessoas. É o que nós queremos bastante. O que não queremos de fato é vivermos isolados, ilhados. Queremos estar inseridos, nos comunicando com a sociedade. Algumas pessoas surdas, inclusive elas podem até saber um pouco de português, escrever, mas não é tão fácil de se comunicar. Penso que as lojas, as empresas, poderiam contratar intérpretes ou até mesmo fazer com que seus funcionários aprendessem Libras, o básico que fosse, para conseguir atender essas pessoas surdas. A disciplina de Libras é importantíssima, pois é através disso que a gente consegue comunicação. A comunidade surda sofre muito pela barreira comunicacional, é muito difícil. E parece que as pessoas ouvintes, elas ainda não conhecem a realidade das pessoas surdas. Parece que ainda não tiveram esse início aí de contato com a comunidade surda. é importante que elas passem por isso. Na política também, é importante que tenha intérpretes, nos jornais também, mas eu fico em casa sempre perguntando para os meus pais o que está acontecendo no noticiário. Pergunto várias vezes, porque eu tenho curiosidade em saber. alguns colocam legenda, mas a legenda é muito atrapalhada, a gente não entende absolutamente nada. Deveria ter intérprete de Libras na Estalinhense. E é difícil até a gente alcançar a autonomia, eu sei que isso aos poucos, sempre sai com a minha mãe, mas já vejo que tem algumas pessoas surdas que são independentes, mas como ser independente? Se a gente vai num médico e não consegue se comunicar em língua de sinais, se comunica por gestos, a gente escreve uma coisa no bilhete, a pessoa entende totalmente outra. É muito estranho isso e aí nas consultas às vezes parece que os médicos não dão importância, nos dão um atestado qualquer, nos dão um laudo qualquer, passam um remédio. Na minha opinião, os hospitais já deveriam ter intérpretes de Libras, porque os surdos precisam estar sempre pagando, gastando para contratar intérpretes, para acompanhar e melhor seria se nos hospitais já tivessem intérpretes de Libras. Eu queria muito que as pessoas ouvintes também aprendessem em Libras, para que a gente conseguisse se comunicar de forma igual. Seria mais fácil para qualquer lugar que a gente precisasse de comunicação, a gente não passar por essas mesmas dificuldades, a gente conseguiria se comunicar de forma mais clara. Eu me chamo José Vitor e este é meu sinal para a comunidade surda. Eu sou aqui da escola do Instituto Ipaese e eu tenho 18 anos de idade. Vim falar um pouquinho sobre os filmes, nos cinemas. São legendados e são muito rápidos essas legendas, não é legal? O interessante é que tivessem intérpretes de Libras nos cinemas. Nos hospitais também, qualquer pessoa surda quando acessa os hospitais, se depara com o pessoal que não sabe Libras, não tem intérprete de Libras, muito difícil a situação. O pessoal precisava estar capacitado em Libras e aprender a se comunicar em língua de sinais com a comunidade surda. Também se a gente tivesse uma lei presidencial que obrigasse todas as pessoas a aprenderem Libras e se comunicarem com a comunidade surda em qualquer que fosse o espaço, mas infelizmente a gente só se deparou com barreira comunicacional. E cadê as explicações do porquê continua esse problema? No atendimento médico também não temos comunicação, deveria também ser obrigatório atendimento em Libras para a comunidade surda para que eles aprendessem a Libras assim também como a gente, para que eles pudessem se comunicar com as pessoas surdas. Muito obrigada, Luana, Lobo e José Vito, por trazer algumas colocações sobre as suas necessidades. como estudantes, como alunos, acho que eles têm muita propriedade. Agora, com a palavra, a professora de Libras do Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo, de Sagip, o Ipaese, Gislaine, da Maris Feitosa Costa. e o Ipaese Show do Instituto Pedagógico Boa tarde a todos que estão aqui presentes nesse dia tão especial. Hoje é um dia que vamos lembrar daqui por diante. E qual o tema que eu vou falar com vocês aqui e explicar? É o curso do Letras Libras, licenciatura, onde o governo vem ofertando, e isso dando, assim, acessibilidade ao trabalho. O meu nome, Gislaine, esse é o meu sinal, e eu trabalho como professora de Libras no IPAES já há cinco anos. Eu já sou formada do curso de Letras Libras, pela Universidade Federal de Sergipe. E nós encontramos muitas barreiras dentro da sociedade. Isso dificulta, é complicado, quando você encontra um ouvinte, e ele não sabe Libras, e começa, então, a fazer essa questão de escrever para ter a comunicação, e não conseguimos, não alcançamos esse objetivo da comunicação. E a gente começa a pensar, e os outros surdos? Como é? Porque acontece ter surdo que sabe ler e vai ter surdo que não tem uma boa leitura. E isso gera uma barreira na comunicação entre o surdo e a sociedade. E precisamos vencer essa barreira. Então, os surdos, aqui no Brasil, eles usam a língua primária deles, que é a Libras. E a segunda língua é o português. Então, aqui no Brasil, nós temos, sim, surdos bilíngues. A matéria deveria ser incluída. E, na grade curricular, nós poderíamos usar isso, tanto para ouvintes como para surdos. Pensar isso nas secretarias, ter essa visibilidade junto com os alunos. E é por isso que aqui no Brasil existem essas duas línguas, a L1 e a L2. Também, os professores, eles poderiam incluir essa questão do bilinguismo, o ensino da Libras, para todos, todos serem bilingües. Não só fora da escola. Então, nós já temos uma lei. A lei número 10.436. Isso. Essa lei, lá em abril, ela promoveu, já passou, já foi aprovada, em relação à comunicação da Libras no Brasil. Mas é necessário também pontuar sobre o decreto 5.626 do ano de 2005, que ensina a Libras para todos, que ela deve ser incluída como uma matéria obrigatória aqui no Brasil. Então, essa lei já existe, isso é muito bom, o decreto também já existe, é excelente, mas percebemos a questão do bilinguismo ainda como uma matéria obrigatória, num currículo, como sendo obrigatório ali, em algumas instituições, mas em outras áreas. Eu não vejo muito, eu vejo que falta ainda alguma coisa relacionada a isso. Por exemplo, aqui em Sergipe, talvez sim, em um ou outro estado, fora, já seja uma matéria obrigatória. Certo, já faça parte do currículo, mas aqui em Sergipe, apenas o IPAES tem feito essa aplicação. E eu gostaria que existisse isso como matéria obrigatória em outras. Eu vejo que existe essa falta, Sergipe precisa disso nas escolas, se tornar uma matéria obrigatória. Inglês é uma matéria obrigatória. Está certo, mas eu penso, e os surdos? Existem muitos surdos. Por que a Libras não se torna uma matéria obrigatória também? Então, eu já estudei, fiz letras-libras, fiz o meu estágio, já me formei, já consegui o meu trabalho. Mas, às vezes, eu vejo outros ouvintes e surdos que se formaram também, tem lá o seu diploma, mas está faltando uma escola, por exemplo, para ele trabalhar, porque não existe essa matéria. Como é que ele vai fazer a aplicação do que ele estudou? Então, ouvintes e surdos têm, sim, vontade de trabalhar. Ficam, às vezes, procurando emprego, aqueles que são formados. O IPAES é o único que tem acolhido essas pessoas que se formaram aqui em Sergipe. Então, o IPAES já tem como matéria obrigatória da grade curricular, mas eu percebo que em outras escolas não tem. Tem o AEE, que são os atendimentos especializados. Existe, sim, às vezes, o ensino, mas eu percebo que falta isso, ser incluído dentro da grade curricular das escolas. O ensino básico, intermediário e avançado, por exemplo. Existe a sala de recursos, mas isso não é obrigatório. Não é obrigatório aprender a Libras. É igual, por exemplo, em escola, estar lá ensinando português. Também seria necessário, obrigatório, ensinar a Libras. Então, os ouvintes, eles precisam aprender a Libras nas escolas. Precisam usar a sinalização. Precisa ser uma matéria obrigatória para todos, igual o inglês, por exemplo. Os surdos e os ouvintes precisam aprender. Por exemplo, eu, como surdo, vou lá aprender inglês na escola. Já estudei, em uma escola de ouvinte. Então, eu vi, está certo, tem lá uma família que está explicando sobre aquilo. É uma matéria interessante. Ok. Mas, e a Libras? Ela não existe. Então, eu vejo que isso é necessário. Em outros estados, sim, aqui no Brasil há muito que se evoluir. Eu lembro lá sobre a questão da L1, da L2, da primeira língua e da segunda língua. Isso é necessário, isso é obrigatório, porque é uma língua do nosso país. Precisa ter a comunicação com a sociedade. Então, os surdos e ouvintes precisam desenvolver a Libras para que haja comunicação e isso seja facilitado. Então, aqui em Sergipe, na UFIS, por exemplo, tem lá a grade que estabelece na faculdade a matéria de Libras. Mas, e nas escolas? Por exemplo, do sexto ao nono ano, no ensino médio, no ensino fundamental maior, eu vejo que falta. Então, eu gostaria de pedir que isso fosse incluído como parte da matéria da grade curricular das escolas. Eu acho muito importante as crianças, os adolescentes, eles começarem já a aprender Libras como uma matéria obrigatória, desde que eles entram na escola, porque todos podem aprender. E essa comunicação entre alunos ouvintes e surdos dentro da sociedade, essa diferença, esse afaixamento, às vezes percebe que está ali todo mundo conversando, interagindo, e o surdo sozinho. Vamos evitar isso. Por quê? Os alunos ouvintes, eles não sabem sinalizar. E é por isso que eu gostaria de pedir que isso fosse incluído dentro das matérias obrigatórias das escolas, para que ouvintes e surdos pudessem se desenvolver juntos e haver uma comunicação, uma troca entre esses alunos e uma ampliação do conhecimento. Porque se na escola isso nunca foi uma matéria obrigatória, como é que o ouvinte vai conseguir? Se comunicar? Ah, eu não sei, eu vou conversar aqui com o meu grupo. E o surdo vai continuar se desenvolvendo sozinho. E isso gera, sim, um atraso. Porque se há como uma matéria obrigatória, se há sinalização, se há comunicação, isso amplia o conhecimento pela socialização entre todos os alunos. Então, eu acredito que é possível no futuro alunos, ouvintes e surdos, desenvolverem a Libras nas escolas. E também existe esse encontro de surdos, ouvintes, dentro da sociedade. Eu acredito na comunicação, que não haja barreiras, que não haja limites. E eu me sinto muito feliz também de perceber a inclusão. Eu acredito na acessibilidade, na comunicação para todos. Acredito na lei da Libras aqui no Brasil. Por exemplo, no número 13.146. Já existe, aprovando em relação aos intérpretes. Deixa eu só voltar aqui. Então, essa lei já existe, mas não é fácil, às vezes, existir essa comunicação. Eu percebo que, às vezes, existem barreiras. Mesmo havendo um intérprete, ainda existem algumas dificuldades. Então, eu já me formei. Também, hoje eu trabalho no Ipaese, porque existe a matéria lá obrigatória de Libras. Mas eu acredito que os outros que também se formaram precisam aqui em Sergipe, porque, às vezes, não há vagas para essas outras pessoas. Haver essa experiência, essa troca entre os alunos. O ensino básico, por exemplo, da Libras, eu penso que não deve haver essa confusão. Deve haver um apoio para que haja realmente a inclusão na sociedade. E vamos evitar, então, colocar essas barreiras, esse capacitismo que tem havido. Vamos incluir isso, professores que estão formados, surdos e ouvintes. Vamos ver eles ensinarem para os alunos absorverem esse conhecimento. Haver, então, aprendizado, esse aprendizado ser internalizado, para que, quando haja encontros entre surdos e ouvintes, haja essa troca na sinalização, que a Libra seja algo natural. E eu percebo que falta isso nas escolas. E isso é uma barreira que gera sofrimento e angústia. É um problema que eu quero apresentar aqui. Então, por favor, eu torço para que vocês confiem que existe aqui na Alese um apoio para a comunidade surda e que nós consigamos, então, esse direito aqui em Sergipe. Torço para isso. Tenho muita vontade que vocês consigam vencer essa barreira e que a gente consiga, então, continuar esse desenvolvimento, esse aprendizado. Assim como ocorreu antes, já houve um desenvolvimento, mas que a gente consiga continuar. Porque, quando, às vezes, vamos a médicos, a alguns locais na sociedade, percebemos que existe, às vezes, o intérprete. Sim, isso é importante. Mas o intérprete sozinho, como é que ele vai conseguir fazer tudo isso? Para ter esse apoio. Precisamos de mais. Então, agradeço muito a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Gislane, por trazer tantas reflexões importantes. E é isso. Eu acho que se os governos municipais, estaduais, pelo menos realizassem aquilo que já é garantido nas legislações, com certeza a população surda não iria se sentir tão invisibilizada e tão negada nos seus direitos. Então, a questão, a gente pode conversar, a deputada Lidiana, que já está saindo daqui a pouco, se você quiser, Lidiana, fazer uma fala, antes de passar aí, que você vai ter outro compromisso, que a gente pode pensar um projeto de lei juntamente, para que a gente possa fazer com que o Estado cumpra a legislação nacional, que já garante as disciplinas de Libras na educação básica do nosso Estado. Então, a gente pode sentar, conversar e articular, porque, nesse caso, depende muito mais da vontade dos gestores, do governador, do que em si uma lei, porque legislações têm várias que já garantem disciplinas na educação básica, mas precisam da vontade mesmo dos governantes. vou passar a fala para a deputada Lidiana, que vai precisar se ausentar para contribuir com essa sessão especial. Boa tarde. Me corrija se eu fizer errado, está certo? Eu me chamo Lidiane. Esse é meu sinal. E é muito... Está certo, não é? É muito importante vocês aqui. Eu sou autora do projeto de lei, que foi votado por unanimidade nessa casa, que torna a surdez unilateral como deficiência no Estado de Sergipe. É uma pauta, não só a surdez, como a inclusão, deputada Linda, que é uma causa que eu abraço. Eu sou uma mãe atípica, eu sou médica, e eu sei que nós temos cerca de 10 milhões de surdos aqui no Brasil. Quero pedir desculpa que eu não fiz minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos tingidos de loiro. Se eu tingir, então o meu cabelo é loiro, não é, deputada? Médios. Estou usando uma blusa sem manga preta, uma saia até a altura do joelho cinza, um sapato alto preto, e quero dizer que é uma felicidade muito grande estar aqui. Quero colocar meu gabinete à inteira disposição de vocês e dizer que me sumo. Eu sei que nós temos uma LBI incrivelmente rica, mas que realmente a gente precisa colocar na prática. A gente que vive esse dia a dia da inclusão e da exclusão, a gente sabe como é difícil. Então, muito obrigada pelo convite, deputada Linda. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Lidiane, por sua contribuição. Sim, amanhã. Pode. Só fazendo um convite que amanhã, às 16 horas, meu amigo ali me lembrou, Luiz Carlos, que amanhã, a partir das 16 horas, vai ter também uma sessão alusiva das pessoas com deficiência, que a gente comemorou no dia 21 de setembro. Então, vai ser uma grande honra se vocês puderem se fazer presentes. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Vai ser também às 16 horas, no mesmo horário de hoje. Também eu quero registrar a presença do senhor presidente do Sindiscoze, Sindicato de Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do Sergipe, Igor Fernando Baima. Obrigada pela presença. E também da senhora Lucicleide Lima, que é assessora, e está representando a vereadora de Aracaju, a Sônia Meire. Muito obrigada, Lucicleide. E também, prestigiar a presença de todas que estão aqui na galeria. A nossa mandata, a babadeira, está em peso. Essa mandata é participativa. Também, toda a comunidade surda que está aqui prestigiando, nesse momento, nessa data tão especial. Espero que a gente possa provocar o governo do Estado do Sergipe para, pelo menos, se não criar novas legislações, que, pelo menos, coloquem práticas já existentes. E vou convidar para dar continuidade à explanação aqui, a professora de Libras da Universidade Federal do Sergipe, Alzenira Aquino, para fazer as suas contribuições. Obrigada. 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 Boa tarde a todos, todas, todas que se fazem aqui presentes. Cumprimento a deputada Linda Brasil, em nome de toda a mesa. Obrigada por essa oportunidade. Cumprimento todo o público aqui presente também, principalmente as pessoas surdas ou com alguma deficiência que estão aqui, justamente porque o evento aqui é em alusão à Semana da Pessoa com Deficiência, especificamente às pessoas surdas. vejo queridos alunos aqui, lá da universidade, alunos atuais, egressos também do curso, e estamos aqui com essa pauta sobre... É uma reflexão. Eu trago uma pergunta. Se no ano de 2023 existe acessibilidade linguística para os surdos no Brasil, será que existe? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, eu trago aqui a bandeira, certo, que foi escolhida como a bandeira internacional da comunidade surda, e essa bandeira foi escolhida pela Federação Mundial de Surdos em julho de 2023. O criador dessa bandeira foi Arnal Ballard, que é um artista surdo-cego francês. A bandeira é azul e exibe uma mão no tom azul claro, em volta, torneada com a cor amarela, e no fundo tem o tom de azul mais escuro, simbolizando os gestos. A mão, que é o meio de comunicação das línguas de sinais, são as mãos. E, para refletir, eu pergunto, novamente, existe acessibilidade linguística para os surdos no Brasil? E aí eu trago essa pergunta sobre dois viés. Um viés é o viés de direito, os aspectos legais. Quanto aos aspectos legais, todos que falaram até agora aqui, já mostraram, já evidenciaram as leis que existem, inclusive a nossa deputada Linda Brasil mencionou, inclusive, as leis das quais ela teve iniciativa em propor na Câmara de Vereadores. E aqui também, no Estado, no âmbito do Estado, nós temos também algumas leis. E o que nos falta? A efetivação na prática dessas leis. Então, já pontuaram aqui, os nossos queridos surdos, já pontuaram sobre essa lei que reconheceu a língua de sinais como língua do Brasil, que é um engano, e é um mito achar que é a segunda língua do Brasil, não é a língua de sinais. A Libras ainda não é a segunda língua oficial do Brasil. Ela foi apenas reconhecida como um meio de comunicação e expressão das pessoas surdas. Então, é como se fosse um atendimento pela metade. É uma língua? É, não tem como negar. Mas, espera aí, não é a segunda, não. Não chegamos lá ainda. E existe uma PEC, a PEC número 12, que desde 2021 está tramitando no Senado Federal solicitando justamente o reconhecimento da Libras como uma língua oficial. O decreto, que também já falaram aqui, que regulamenta a Lei nº 10.436, desde 2005, estabelece a diferença entre surdo e deficiente auditivo. O surdo é aquela pessoa que se comunica através das línguas de sinais. E o deficiente auditivo é aquela pessoa que tem perda auditiva, mas que se comunica também pela língua oral. Também esse decreto determina a inclusão da Libras como disciplina curricular, como a Gislaine mostrou aqui, a Libras é disciplina curricular nas universidades. Isso é obrigatório, é cumprido. Mas a Libras não é uma disciplina no currículo da educação básica para todos. A formação do professor, instrutor e intérprete também foi regulamentada por esse decreto. e a formação do tradutor e intérprete de Libras. Bom, então, nós temos um panorama aqui do Brasil em relação ao que aconteceu após esse decreto. Com essas determinações, o que aconteceu? No ano de 2006, apenas existia um instituto, que era o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que ofertava cursos de pedagogia bilíngue, Libras e português. Em 2023, nós temos já seis instituições de ensino superior que ofertam esse curso. E no ano de 2006, nós tínhamos apenas cinco polos à distância que ministravam e ofertavam, através da Universidade Federal de Santa Catarina, o curso Letras Libras, licenciatura e bacharelado. O INES também ofertou uma turma presencial em 2006, ano após o decreto ter sido sancionado. No ano de 2023, nós temos 40 instituições de ensino superior que ofertam o curso Letras Libras, tanto licenciatura quanto bacharelado. abrindo um parêntese, parece óbvio, mas explicando que os cursos de Letras Libras licenciatura formam professores de Libras. E os cursos de licenciatura bacharelado formam intérpretes de Libras. Então, essa é a diferenciação. O INES também continua oferecendo uma turma presencial, oferecia, e em 2023, 15 instituições de ensino ofertam os dois cursos na modalidade à distância, Então, a oferta dos cursos, é isso que eu quero chamar a atenção, foi feita. Os profissionais estão sendo formados desde 2026. Tradutores, intérpretes de Libras e professores de Libras. Cadê o mercado de trabalho para os professores de Libras que o Brasil está formando? Vamos refletir. Então, no ano de 2021, tivemos a aprovação da Lei 14.101, que insere a educação bilíngue de surdos na LDB. A educação bilíngue de surdo prevista nessa lei são escolas para pessoas surdas terem acesso ao ensino de Libras como primeira língua e de língua portuguesa como segunda língua. Mas por que não escola bilíngue para todos? Por que os ouvintes não têm também o acesso a aprender Libras? Foi o que os três que já falaram aqui se pronunciaram em relação a isso. O surdo precisa de acessibilidade na sociedade, em todos os ambientes, independente da figura do intérprete. Por que o surdo só pode ter acessibilidade, só pode ter acesso, inclusive, à informação, se tiver a figura do intérprete? Isso, nós temos uma resposta óbvia. Porque as pessoas na sociedade, a sua grande maioria, não sabem Libras. Algumas nem sequer sabem o que é a Libras. Não sabem que é uma língua de sinais para comunicação com o povo surdo. Como bem explicou o intérprete Mateus aqui, que o povo surdo é um povo, não é apenas uma comunidade, é um povo, tem sua língua, tem a sua cultura própria. E isso precisa ser respeitado. Mas não é só o surdo que precisa aprender a língua de sinais. Os ouvintes precisam e devem aprender língua de sinais. Essa é a nossa proposta. E nós temos aqui no Estado a Lei 7.317, de dezembro de 2011, que dispõe sobre o uso da língua brasileira de sinais no Estado de Sergipe e das outras providências. Então, trata da obrigatoriedade do intérprete de Libras e do acesso em Libras em todos os setores de educação, da saúde, de lazer. Está lá no papel, não é? Exatamente. A prática é o que a gente tem que se perguntar. Existe? E aí, no artigo 4º dessa lei, a disposição é a seguinte. O sistema educacional estadual deve garantir a inclusão no curso de ensino médio, modalidade normal do ensino da língua brasileira de sinais como parte integrante das diretrizes curriculares. Essa modalidade de ensino não existe mais. Então, se a obrigatoriedade dessa lei é simplesmente neste curso específico, o que é que falta? Falta uma atualização, no mínimo, dessa lei. E aí, uma atualização urgente que trate da inclusão da disciplina Libras como componente curricular na área das linguagens nas escolas do Estado de Sergipe. Então, a inclusão da disciplina Libras apenas no curso normal, na época dessa lei, sim, foi uma reivindicação e foi algo que foi garantido em lei, mas não foi colocado em prática. Alguns anos depois, esse curso foi extinto. Ou seja, não existe a obrigatoriedade no Estado de Sergipe do ensino de Libras e da inclusão de Libras no Estado de Sergipe. Ok? E essa questão serve de argumento para que a Secretaria de Educação, o Conselho de Educação, não implante, não oferte a disciplina Libras nas escolas. Por quê? Porque não é obrigatório. Oi. Você tem mais dois minutos. Obrigada. Dá para encerrar em dois minutos. É difícil, não é, gente, falar de um contexto tão grande em dez minutos, mas eu encerro em dois. Para refletir, então, existe acessibilidade linguística para os surdos em Sergipe? Pergunto sobre os aspectos reais e não pelos legais. Pensemos sobre isso, deixemos de reclamar, partamos para a ação e contamos com essa casa, como a Gislane falou, como apoiadora dessa causa, que é a garantia de um direito. Obrigada. E parabéns a todos os surdos que estão aqui presentes. Muito obrigada, Alzenera, por trazer aí tantas outras informações e dizer que a nossa mandato está à disposição para a gente dialogar sobre a atualização da Lei 7.317, para que o Estado se responsabilize mesmo da inclusão dos profissionais. Você vê do que adianta a universidade estar formando tantos profissionais e não tem mercado de trabalho, não tem onde trabalhar. Infelizmente, estamos vivendo descaso com a educação pública em relação às outras disciplinas também. Exato. e que a gente dê possibilidade. Eu acho que é muito triste saber que somente o IPAES tem quadro, pode, como Gislane aqui, absorver esses profissionais que estudaram. Então, a gente vê que muitos desses profissionais acabam indo para outras áreas, porque não tem aí uma política pública para a inserção desses profissionais, mas pode contar com a nossa mandata. Agora, eu vou convidar, nesse momento, tem outro vídeo de apresentação aí da coordenadora pedagógica do IPAES, Deise Xavier, e do representante do IPAES, Raul Silveira, também, para contribuir aqui com a sessão. O trabalho que a gente desenvolve aqui é um trabalho fundamental, não um trabalho relevante na vida do surto aqui do estado de Sergipe. A gente oferece aqui uma educação bilingüe, é diferente da proposta de outras escolas onde existe um intérprete dentro da sala de aula. A gente recebe aqui alguns alunos que vêm de uma escola de ouvinte, e aí a gente fala que ele vem cru na questão da Libras, e a gente vê o desenvolver desse aluno no aprendizado, na vida, inclusive, também. Aí a gente começa a perceber a importância que o surdo realmente aprenda de uma forma mais assertiva, que é com o ensino bilingüe, o que a gente oferece aqui no IPAES. A gente sabe das dificuldades que eles enfrentam, a gente vivencia isso aqui no dia a dia. Por exemplo, a gente tem uns alunos que saem aqui para ir na padaria aqui na esquina comprar um lanche. Existe a dificuldade de comunicação na questão de comprar um lanche, de querer apontar o que é necessário, o que eles querem, qual o valor de cada coisa, quanto é de troco. E às vezes o alimento não está ali na frente para que ele possa apontar e ajudar na comunicação. Então, esse é um pequeno detalhe do que eles vivenciam no dia a dia. Dentro de um ônibus, quando o cartãozinho dá erro, quando vai ao médico que não tem o atendimento adequado para eles, que sempre precisa do intérprete, ou então quando vai e não tem nem intérprete, como é que existe a comunicação dentro do ambiente de saúde. Até no próprio INSS, eu preciso chamar aqui a atenção, onde os surdos são atendidos para que eles possam receber o BPC. A gente sabe que não existe um atendimento adequado para eles, sempre é necessário ter que solicitar um intérprete na central do Libras. Às vezes, alguns vão e não conseguem resolver. em bancos também, canso de pegar os alunos e ir no banco para poder ir, conseguir ter uma comunicação de resolver a situação na conta deles. Então, existe esse bloqueio muito grande em todo o contexto. Então, o que a gente oferece aqui é importante para eles, para o surdo, para o desenvolvimento deles enquanto aluno, enquanto pessoas, porque o IPAES é só uma parte da vida deles e a gente sabe que a gente precisa prepará-los para a vida. Mas eu preciso ressaltar que o IPAES não oferece só o ensino regular para os alunos, ele oferece também cursos de Libras para a comunidade, que também as pessoas precisam entender a importância de que todo mundo aprenda um pouco da Libras. O surdo, ele vai voltar a ouvir? Não. Mas a gente, enquanto cidadão, a gente precisa aprender Libras para que a gente possa fazer fluir a comunicação junto com a pessoa surda aqui no Estado de Sergipe também. Para todos nós que trabalhamos com Libras, que trabalhamos com surdos e principalmente para os surdos, ter a Libras na educação básica para todo mundo seria um ganho surreal, vamos dizer assim, longe de ser alcançado, mas não impossível. Eu acredito que com a união de forças, inclusive como essa aqui nesse momento agora, se propondo ajudar a pessoa surda, eu acho que a gente consegue ir dando os passos necessários. Seria de fundamental importância ter a Libras dentro do ensino regular, assim como a gente tem outras disciplinas como o inglês, como o espanhol, que não são as nossas línguas próprias, mas existem dentro da grada curricular. Então, ter Libras seria fundamental para que, de início já, acredito que, a partir do fundamental menor, a gente já conseguir desenvolver isso no ser humano. Seria importante para ele ter um olhar de responsabilidade social, inclusive também, nessa perspectiva, de aprender, de desenvolver, não só a Libras para poder conseguir se comunicar, mas saber um pouco do histórico, do porquê que é necessário a Libras, vir com essa teoria para, em seguida, vir com a prática. É muito importante para que a gente venha realmente trabalhar e cuidar dentro da sociedade. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul, sou presidente aqui do IPAESI, e vim falar um pouquinho para vocês aqui a história da instituição. O IPAESI é uma instituição que já tem pouco mais de 22 anos. É uma escola bilingue para surdos. Foi a primeira do Nordeste a ser criada desde o ensino fundamental até o ensino médio. E, atualmente, é a única do Estado a oferecer o serviço de educação bilingue para surdos. A instituição, ela foi criada justamente pela necessidade que existe hoje no Estado de ter uma educação mais profissional, uma educação específica para a comunidade surda. E foram reunidos os pais de alguns alunos e decidiram, então, criar o IPAESI, e que já está aí há mais de 22 anos prestando esse serviço com excelência na educação de bilingue para surdos. O IPAESI, a gente foca hoje, além da educação, a gente também tem alguns focos em cursos profissionalizantes, em atendimento mesmo da comunidade surda, além da educação, questões profissionais, questões de emprego. Então, assim, é uma instituição que trabalha em prol da comunidade surda mesmo há muitos anos. Hoje o IPAESI tem um leque de serviços, não só para a comunidade surda, mas também para a comunidade geral, né, que a gente faz, além dos cursos de livros, além de outras atividades. Então, quem quiser, o IPAESI está disponível, pode conhecer, conhecer como a gente trabalha, se inteirar um pouquinho mais aí do, de como é o funcionamento mesmo do IPAESI. Muito obrigada, Deise e Raul, fazer parte desse instituto tão importante. Eu fico feliz de ter podido contribuir, no ano passado, a gente destinou uma emenda parlamentar para fortalecer esse instituto que faz um trabalho tão importante. Então, estou muito feliz de dar continuidade à discussão e trazer mais informação, já que o Raul não deixou endereço. Eu mesma, antes de ser vereadora, não sabia do trabalho desenvolvido pelo IPAESI, quanto, às vezes, por falta até de conhecimento, muitas pessoas acabam não acessando a educação em Libras. Então, eu vou convidar aqui a Juliane Barbosa, que é assistente social do Instituto Pedagógico de Apoio à Educação de Surtos, Sérgio e IPAESI, para trazer mais informação, como outras pessoas possam também acessar esse serviço tão importante. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Trouxe aqui uma colinha, né? Gente, boa tarde. Meu nome é Juliane, eu quero fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelo castanho, na altura dos ombros, são do lado. Estou vestindo o vestido de manga longa com uma estampa de cobra, né? Acho que é cobra. De cobra. E estou usando um crachá também do IPAESI. E, como já foi falado pela vereadora, pela deputada, desculpa, eu sou assistente social lá do IPAESI, né? Então, eu gostaria de saudar a todos, boa tarde a todos e a todas, todas as pessoas aqui presentes, né? E, especialmente, a comunidade surda, que hoje é o dia, né? Que a gente comemora o Dia do Surdo. Então, quero saudar muito respeitosamente, com muito carinho, toda a comunidade que hoje, né? Através do meu trabalho, eu consigo acessar essa comunidade, consigo, através do meu trabalho, contribuir um pouco para que os surdos, eles possam ter, né? De fato, dignidade, respeito, autonomia dentro dessa sociedade. Nesse sentido, eu trouxe um pouco do que, um pouco das vivências que eles trazem para a gente lá dentro do IPAESI, né? Linda. Mas, acho que eles já trouxeram muita coisa aqui, né? Para a gente. As surdas que me antecederam trouxeram muito do que é a vivência delas, né? Nesses espaços e acredito que todos que estão aqui, né? Podem também trazer e relatar. O IPAESI, ele é uma instituição, né? Sem fins lucrativos que existe há mais de 22 anos. Foi fundado por um grupo de pais que tinham seus filhos, né? Um grupo de seis pais que tinham seus filhos surdos que colocaram na escola regular, mas, por não haver um desenvolvimento adequado, educacional, eles perceberam essa necessidade de ter um ensino especializado, né? Então, inicialmente, o IPAESI surgiu como um reforço escolar no contraturno, né? E depois, esses pais fundaram mesmo a escola, né? Com o ensino da Libras para que seus filhos e a comunidade surda do estado de Sergipe pudesse acessar essa escola de forma do ensino regular, né? com a Libra sendo a primeira língua e o português escrito a segunda. O IPAESI hoje, ele funciona, né? Aqui no bairro Suíça, na rua Avenida Tenente o Ender 40, fica ali bem próximo ao Colégio Salesiano, em frente ao Colégio Salesiano, né? Nós ainda não temos sede própria, é um projeto nosso, né? Inclusive, a gente tem a sessão de um terreno da Prefeitura Municipal de Aracaju, mas, infelizmente, a gente não conseguiu ainda construir porque a gente precisa de recursos, né? Para poder construir e, como somos uma instituição filantrópica, a gente depende de doações, A gente depende de convênios, das parcerias, das próprias emendas, né? Dos parlamentares, então, a gente ainda não conseguiu construir o prédio que funciona hoje, é um prédio alugado, né? Mas, hoje, a gente tem mais de 30 funcionários dentro do IPAESI e, hoje, a gente atende mais de 80 alunos regularmente matriculados, mas, a gente consegue atender mais de 300 pessoas, porque, hoje, a gente tem um atendimento psicossocial que engloba a família desses alunos, a gente considerando aí quatro pessoas por família, a gente consegue atender mais de 300 pessoas no IPAESI. Meu Deus, meu tempo. Então, é assim, pensando mesmo em trazer o máximo de informações para essa audiência, essa solenidade hoje, né, Elinda, a gente pensou em trazer um debate que é sempre recorrente quando a gente atende a comunidade surda, que é a questão mesmo da saúde, esse direito à saúde, a sua acessibilidade, né, eu acho que Matheus trouxe muito bem quando ele fala de políticas públicas e como é essa acessibilidade a políticas públicas, e aqui eu queria trazer um pouco mais sobre essa questão da saúde mesmo, né, que é uma questão de vida, né, é um direito à saúde, mas é uma questão de vida, de dignidade, né, eu trouxe aqui um pouquinho, vou tentar resumir para vocês, mas, tomara que o tempo ainda dê para trazer um pouco, né, acessibilidade, o direito à saúde, né, é um direito previsto na Constituição de 88, acessibilidade, também é um direito conquistado através da lei 10.098, né, conhecida como a lei da acessibilidade, é, e a comunicação é o meio pelo qual o homem interage com o mundo e com, né, os outros, e isso permite seu pleno desenvolvimento humano enquanto pessoa, desde o início dos tempos, enquanto espécie humana, a gente ainda na idade das cavernas havia comunicação, né, e não pela linguagem verbal, mas também por meio de gestos e expressões faciais, não há um indivíduo que não se comunique, pois até o silêncio ele tem um significado em determinado contexto, portanto, o processo de comunicação pode ser considerado como a transmissão e recebimento de mensagens por meio de signos. Para os profissionais da saúde, a comunicação significa compartilhar todo o conhecimento acumulado, a fim de contribuir na qualidade de vida das pessoas, na sua condição de saúde. Isso vai além de procedimentos médicos, o que inclui a sua expressão comunicativa, o acesso ao conhecimento acumulado e o exercício de interações saudáveis em sociedade. Quando consideramos o serviço de saúde como um contexto que se dá à comunicação, o terceiro, ele vai afirmar que está envolvido nessa trama são as necessidades dos usuários, as experiências relacionais que se organizam pela transmissão de informação técnica e científica aos usuários dos serviços que não têm o seu reconhecimento. Indica ainda que na realidade do serviço de saúde, o modelo unilateral ainda tem espaço e desconsidera o usuário enquanto sujeito, pois ainda há manutenção de relações de poder, de distanciamento entre profissional de saúde e usuário. Então, a comunicação é um enfrentamento de linguagens verbais e não verbais de produção de sentidos que viabiliza condições de maior explicitação e eficácia dos enunciados. Ou seja, a comunicação é um espaço privilegiado para circulações de informações, mas não só para discussões atuais que remetem desculpe, para além disso, mas para que tenha o direito de fala e escuta, acrescentando a complexidade da transmissão de informações, de comunicação, de modo a não discriminar e nem excluir nenhum grupo. Assim, ela é um direito humano. Sendo um direito humano, ela é um direito não individual, mas coletivo. Para os surdos, por não compartilharem da mesma língua e cultura que é imposta, isso aí é imposto como uma barreira de comunicação, interação com os profissionais de saúde, que diretamente trabalham no cuidado da chamada entre aspas minoria sociolinguística. A barreira da comunicação, então, linda, se torna um grande obstáculo para a efetivação desses direitos, do direito à saúde da pessoa surda. E, embora o SUS proponha um atendimento igualitário, através dos seus princípios de universalidade, equidade e integralidade, a comunidade surda não consegue ter esses princípios sendo atendidos em toda a sua, na sua forma. Neste sentido, a visibilidade desses sujeitos proporciona que eles sejam não reconhecidos como tal e suas necessidades passam a ser desconsideradas pelo público, assim como a base de dados da saúde que é produzida. Dada a importância da visibilidade, muitos autores problematizam essa questão, pois, mesmo que alguns grupos consigam alcançar reconhecimento e serem nomeados, eles podem ser colocados em uma condição de invisíveis ou estereotipados e marginalizados. assim, para que os grupos sejam levados em consideração no momento de formulação de políticas públicas, como o Matheus bem trouxe aqui para a gente, é também o manejo do cuidado e necessário que haja visibilidade para que suas particularidades e necessidades e diferenças sejam consideradas, sendo que invisibilidade leva à negligência. Por isso, partimos do pressuposto que os surdos são negligenciados no seu cuidado em saúde. Não se refere apenas como um... Desculpe. Por isso, partimos do pressuposto que os surdos são negligenciados no seu cuidado em saúde, devido à comunicação. Para entender melhor isso, é necessário reconhecer que a comunicação é um fator importante para o diagnóstico e tratamento em saúde. não se refere apenas como algo instrumental, mas como a possibilidade de diálogo entre profissional de saúde e paciente. A comunicação é importante em todas as áreas da saúde. Ela se torna ainda mais relevante porque dificuldade de comunicação pode levar a um diagnóstico. mais dois minutos, Juliana, para você finalizar. Por causa do horário ainda temos um vídeo e mais duas falas ainda, viu? Mas pode terminar em dois minutos. Já estou finalizando, Linda. Então, a comunicação é importante em todas as áreas, inclusive na saúde, porque pode levar a um diagnóstico errôneo, podendo trazer consequências graves à vida da pessoa surda. Quando abordamos a comunicação, que pode ser um fator de negligência, entendemos que ela é muito mais do que o repasso de informações e interconexão com os sujeitos. Ter acesso à comunicação e não só à informação é condição de saúde e acesso à saúde. Em decorrência disso, a comunicação é um direito inalienável da saúde. Para finalizar mesmo, trazendo aqui, sintetizando o que a gente conseguiu, trazer enquanto mesmo demanda desse público na área da saúde. E assim, de forma bem breve, como a gente já falou aqui, professora, o tempo é muito curto, mas existe uma gama de discussões que a gente precisa fazer na questão da saúde mesmo, da questão dos intérpretes e desse acesso direto, porque acesso à saúde é ter comunicação e essa comunicação pode ser intermediada por um intérprete ou não, mas a comunicação precisa existir. A sociedade que vivemos, apesar do avanço do aparato legal, como já vimos aqui, das leis e também de um debate teórico dentro da academia, professora, sobre a surdez, ainda é voltada para ouvintes e marcadas por desigualdades sociais, no qual a cultura, no caso, a cultura de ouvinte, ela, por via de um discurso, cria a barreira e rejeita a cultura do diferente. A sociedade e a organização das instituições... Conclua, vai, já estou concluindo. Perpetua a soberania do ouvinte ao passo que não são preparadas para entender o diferente. Por fim, é que é necessário aprofundar o conhecimento sobre os surdos que entendam como saúde e como eles exercem o próprio cuidado em saúde frente às suas fragilidades do atendimento e falando em saúde é diferente, pois envolve vida. Vida é esta que sofre consequências pelos simples fatos da sua diferença, que nenhum aumento de fragilidade como em situações de mal-estar ou de doença não conseguem um cuidado com dignidade. É isso. Obrigada. Obrigada, Juliana. Desculpe as interrupções, mas são os protocolos que exigem aqui. Mas muito obrigada que você traz a questão do acesso à saúde. Eu mesma, quando estava vereadora, tivemos uma reunião com o Rafael e do coletivo, não sei se existe, da juventude surda, dos jovens surdos, e trouxe alguns relatos sobre a negação, a negligência do acesso à saúde. Muitas pessoas acabam agravando, chegando até a morte por falta de um acolhimento, de um cuidado de profissionais que deveriam, no mínimo, por isso, a importância de intérpretes em todos os setores, principalmente na saúde e na educação, que são duas áreas importantíssimas para a nossa sobrevivência. Agora, para dar continuidade, tem o outro vídeo, mais um vídeo, e o último vídeo do diretor executivo da gelateria e surdo, Breno Oliveira, e também da professora do IPAES, Laís Helena Bispo. Podem colocar. É importante expor aqui para vocês, dentro das minhas experiências e vivências, e os sofrimentos que perpassamos frente às barreiras sociais. Um recorte disso é, por exemplo, a área da saúde, quando precisamos de atendimento médico, caso estivamos em febre, não temos atendimento em língua de sinais, tão pouco mediado por intérprete de Libras, o que gera uma barreira comunicacional. Trago aqui um relato triste de uma jovem amiga surda de nome Letícia que veio a óbito e quando esteve eleito de UTI passou por mente de angústia com suas mãos amarradas, sendo impedida de se comunicar. Lamentável. E não somente nessa área, mas em várias outras áreas. Por exemplo, como seria a abordagem policial com a pessoa surda? Também, nas outras áreas, como bancos, cinemas, em todos os contextos da sociedade, nós surdos precisamos continuar lutando para que tenhamos direitos iguais. Isso é muito importante. então todos vocês da comunidade surda participem desses atos de luta, estejam unidos nesse movimento aqui que trazemos à luz no Dia Nacional da Pessoa Surda. O IPAES está aqui em apoio a vocês e também o surdo. tchau, tchau. Meu nome é Laís, meu sinal é esse. Sou professora de Libras e também em Sarwati. Também trabalho na sala do AEE. Então, no passado, no curso de Pedagogia, não tinha intérprete. Primeiro, eu me sentia angustiada. Como trabalhar? Como eu vou ensinar com a professora? Não tinha intérprete. Aí depois, eu escolhi Letras Libras. Ah, eu me senti muito feliz. Então, aí acabou o bloqueio da comunicação. Tinha intérprete, foi bem legal. Muitas, várias habilidades. Então, eu me sinto um pouco triste, né? Porque no Brasil tem a Libras, tem o inglês, tem o português, tem o espanhol, mas não tem como aprender a Libras. Aí a pessoa fica escolhendo. como é que eu me sinto? A sociedade não tem a comunicação com o surdo. Vai estudar inglês. Aí paga para estudar inglês, vai para outro país. E aqui no Brasil, os surdos não têm a comunicação. Tem interesse por outras línguas e não pela Libras. não, aqui em Sergipe, os professores da prefeitura, tem poucos que sabem, que trabalham, poucos ouvintes que sabem Libras. porque precisa surgir a lei para os professores aprenderem. Tem que ter a disciplina também, mas não tem. Mas tem professor ouvinte que tem o contato, que sempre tem o contato com a Libras. Muito obrigada, Laís, que está aqui com a gente, Laís, Helena Bispo, e também o Breno Oliveira, que tem essa empresa Gelato, que está trazendo um debate para a sociedade sergipana, que é sobre a questão da empregabilidade para as pessoas surdas aqui no Estado de Sergipe, por isso, antes, a penúltima fala, eu vou convidar a que é também empresária e graduada em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, Letras e Libras pela Universidade Federal de Sergipe, Rubivane Andrade de Carvalho, para fazer a sua contribuição. Boa tarde a todos. O meu nome, Rubivania, e este é o meu sinal. Então, para Lucas, o nosso ex-vereador que está aqui, fazer a descrição, a descrição, sou uma mulher de cabelo encaracolado, estou com um blazer preto, uma blusa com listras, usando calça, jeans e de salto alto preto, ok? E aí, o que me trouxe aqui? A questão do empreendedorismo, lá na UFIS, perdão, o nome do Gleis Surdo, esse é o sinal da minha empresa, o Gleis Surdo. E aí, foi a questão do acesso e antes, eu vi assim, enquanto olhado empresário, meu Deus, não era legal a questão das barreiras de sofrimento. Eu lembro dessa vivência, da questão do acesso a esse trabalho, sempre, em todos os lugares, os ouvintes dizendo o quê? Oxe! Aquela conversa. E eu aqui tinha esse foco do trabalho, sempre insistindo. E aí, eu fui apresentar o trabalho, as pessoas se assustavam e, ok, mas eu preferia ficar calada e entregar tudo nas mãos de Jesus. E continuei o meu trabalho. E tinha pessoas que queriam se aproveitar, achando que eu era boba, mas isso eu já percebi, eu observava. Não, eu não era boba. Querendo me menosprezar, me diminuir, não tinha aquela empatia. E aí, eu disse, não, tudo bem, é uma experiência, vamos ver. Então, quando acontecesse algo de errado, eu iria falar, isso era verdade. E aí, as pessoas vinham e avisavam, muitas pessoas estão falando, conversando. E eu aqui, como chefe, aí o chefe me chamou e veio conversar comigo, não pode. Aí eu disse, ok, tudo bem. Você vai me proibir de estar sinalizando conversar? você tem que respeitar a questão, a prioridade, já que os outros falam, atendem o telefone. E eu? Eu vou ficar sendo menosprezado? Desculpe, mas, enquanto deficiente, essa é a minha identidade. Ok, ok. E aí, eu me retirei. E aí, foi quando houve a questão da demissão, fui demitida. pela questão de ser surda. Isso ficou claro, o preconceito. Aquilo, assim, me revoltou por conta da minha identidade. Eu sempre fiz questão de colocar, apresentar, ser protagonista da minha história. E, ok, respeito, tá bom, mas também quero que me respeite. O meu foco é um, dele é outro, não combinamos, tudo bem. Ok, então o chefe veio, me demitiu, por quê? O meu trabalho estava falho, errado? Não, ok. Mas aquilo me angustiava. Eu tinha um sonho de administrar meu próprio negócio. E aí, eu sonhava nessa questão da faculdade. Ok, mas não tinha, as pessoas, não tinha essa questão. Outras pessoas iam me chamar, mas aí eu via que não tinha o perfil não combinava. E aí, outros diziam, não, aceita, aceita, eu fiquei, eu tive essa curiosidade, de ver outros empresários que estavam tendo, se inserindo no mercado. E aí, um ouvinte e um surdo, começaram, os dois, entraram mesmo igual, ah, um negócio novo, salário e aquela felicidade, todo mundo feliz. Só que aí, eu percebi que, enquanto o ouvinte tinha a sua ascensão, o surdo, ele ficou ali estagnado e o ouvinte, então, saiu dizendo, boa salve para você. E aí, eu olhei, vocês acham que eu achei isso legal? Vocês acham isso legal? Não. Isso eu não aceito. Essa questão de estar inferiorizando, não. tem que ser igual. Todos nós somos iguais. Há a questão de falar de capacidade, há a leitura, nada a ver. Não. Nada a ver. É a questão visual. Isso é possível, sim. A inteligência, isso nós aprendemos, aprendemos rápido, igual o ouvinte. É verdade ou não é? Então, aí está a prova. Cada um de vocês. e aí vim querer inferiorizar. Isso eu não aceito, não admito. E aí eu sofri, gente. Estudei, há algum tempo atrás, comecei a vender nos ônibus, tinha aquelas barreiras, era muito pouco, mas aí eu não aceitava, porque na mesma função o ouvinte ganha mais do que eu porque era sordo, não. se eram a mesma função, teria que ser igual. Ah, formado, letras libras, por exemplo, igual, a mesma formatura, igual. Então, nada a ver um receber a mais e outro menos. Não. Então, já que tinha que ter essa inserção, teria que ser igual. Eu nunca aceitei, não vou aceitar essa diferenciação. então continuei, vendendo, fui juntando e aí fui fazendo docinhos, biscoitos e fui vendendo. Ah, não tem aquela questão de ganhar muito. Não, era simples, comecei fazendo em casa, gente, sofria, viu? E aí Então, foi acontecendo toda essa luta, essa divisão entre o cuidado do meu filho, da faculdade, todos esses desafios que eu ia passando, mas eu ia sentindo internamente uma vontade, uma promessa, que Deus tinha uma promessa na minha vida, que eu ia ter essa empresa, eu tinha esse sonho. Então, eu sentia isso dentro de mim, eu ia desenvolvendo cada vez mais. Eu ia me calando em relação a isso, mas eu tinha esse pensamento. Às vezes, existiam problemas, dificuldades, eu fui percebendo tudo isso e algo muito pior, né? Às vezes, acontece o quê? Pior do que ser, por exemplo, prejudicado, roubado, né? Veja que coisa feia. Eu observava tudo isso, né? E aí existiam essas reclamações dos ouvintes em relação a mim, como se fossem zombarias, mas eu confiava nessa promessa de que aquele sofrimento ia passar e que eu ia mostrar para as pessoas, eu ia apresentar para elas a minha real diferença. Eu não ia servir para ser zombada ou para ser questionada, como se eu tivesse sido, por exemplo, ido para um lado ruim, Para a criminalidade. Eu jamais iria para um lado desse, né? Para o lado do roubo, dos furtos, porque Deus iria me fortalecer. Deus sofreu, né? Jesus sofreu, foi chibateado, foi questionado, mas Ele foi honrado, né? E eu iria fazer a mesma coisa. Eu dou muito valor ao meu diploma. Eu amo ter feito isso, eu me sinto à sorte, né? De ter tido a vaga, de ter trabalhado, de ter estudado na UFES, não foi fácil, mas eu fui lá e fiz o meu curso de Letras Libras, me desculpem. Então, eu sinto que Gislaine, né? Também. Concordo com a fala dela, né? Em relação a isso, de que falta, né? Meu diploma está lá, parece que guardado. Não, eu acho que vocês devem ser protagonistas dessa luta, né? Devem, sim, honrar, porque Deus tem um propósito, né? Todos os dias a gente tem que pensar nisso. Por isso eu me tornei empreendedora. Por isso eu tenho essa luta. Essa é a minha identidade. E eu vim para apresentar isso aqui para a sociedade. Eu quero visibilidade, eu quero que os ouvintes olhem para mim e pensem. Ah, ela não vai conseguir, não, porque ela é surda. Não, venha. Eu vou mostrar para você que nós somos iguais, pode existir a comunicação. Existem as dificuldades? Muitas. Mas dá para conseguir. É possível. A gente, às vezes, tem medos. Mas eu posso apresentar para você. Você quer aprender? Eu sou visual. Eu posso acompanhar você. Eu posso mostrar para você. Eu sinto isso. Isso foi me tranquilizando. Eu fui percebendo o interesse das pessoas. Através do que eu fui demonstrando para elas. E isso foi me dando a paz. E a felicidade que eu procurava. Eu fui sentindo o poder de Deus. E isso foi me deixando orgulhosa. De ver que Deus estava realmente me capacitando para tudo aquilo. Mas não foi só sorte. Não foi isso. Foi esforço. Tudo que eu lutei. todas as coisas que eu procurei aqui em Sergipe. Eu não baixei o meu braço nas minhas lutas. Eu me mantive forte. Eu fui atrás. Então, hoje, eu estou aqui para agradecer. Gente, que emocionante. Parabéns, Obivânia. É sobre isso. É sobre relatar as nossas experiências. Nossa vivência. Nossa sobrevivência. Porque cada vez mais que eu participo de eventos como esse, o quanto me enriqueço. O quanto a gente consegue se sensibilizar. E Rubivânia trouxe algo que é muito importante para o agrupamento que eu faço parte, que é da população LGBTQIA+. que é a falta de oportunidade. A falta de políticas públicas que não dê condições de sobrevivência. Eu, infelizmente, Rubivânia, a nossa população trans no Brasil, até a vestir, 90% estão compulsoriamente na prostituição. Eu acabei sendo empurrada para a prostituição por falta de inclusão, falta de acesso à universidade. E o quanto vocês, trazendo esses relatos, o quanto as nossas histórias se entrelaçam. O quanto a falta de um Estado que nos dê possibilidade da gente poder falar sobre nós mesmos. Antigamente, as pessoas falavam sobre nós, estudavam sobre nós. Hoje, nós temos a oportunidade de ocupar a universidade, de ocupar a política, de ocupar espaços que não foram negados. Então, estou muito, muito feliz de estar aqui. Espero que a gente cada vez mais ocupe espaços na política, como o Lucas Aribé ocupou brilhantemente na Câmara Municipal aqui de Aracaju. O quanto isso é importante para que as políticas e o Estado, o município, no caso da Prefeitura, possam efetivar políticas públicas tão importantes para essas maiorias minorizadas. Então, muito obrigada por seu relato de sobrevivência. e parabéns aí por tudo. Agora, para dar continuidade, eu vou chamar a última fala, que é representando o reitor da Universidade Federal de Sergipe, professora também, a Lavínia Teixeira, para fazer a sua explanação. Olá, acho que estou posicionada aqui, Lucas, e demais pessoas que tenham baixa visão, estou cegueira. Vou fazer minha breve autodescrição. apesar de Lucas já me conhecer desde a sua tenra idade, né, Lucas? Mas não sei se está tendo, acredito que esteja, estou vendo ali o card ao vivo. Então, eu sou uma mulher, a minha pele é clara, eu tenho 48 anos de idade, eu tenho 67 de altura, o biotipo é o brasileiro. E eu estou em sintonia com o Rubivânia porque estamos aqui com o mesmo figurino, desculpem a terminologia, porque eu sou das artes também, mas estou aqui trajando, só o cabelo da gente está um pouco diferente, o meu é um pouco mais ondulado, o de Rubivânia é um pouco mais encaracolado, e o meu está um pouquinho mais curto que o da Rubivânia, mas a nossa roupa é igualzinha, gente, a única diferença é o bottom aqui que eu estou do lado esquerdo do peito, o bottom da Universidade Federal de Sergipe, estou aqui representando o magnífico reitor, meu sinal, vou descrever, também foi dado pelo meu querido Rafael, acho que ele disse que eu tenho as bochechas muito rosadas e que fico sorrindo o tempo todo, não é, Rafael? Parece que o significado do meu sinal é basicamente isso, então, estou atualmente chefeando a divisão de ações, inclusive, ativas, conheço aqui muitos dos nossos alunos, Rubivânia, eu só conheço de fama, a Uzenira é uma companheira aí de luta pelas pessoas com deficiência, e foi muito bom eu ter ficado por último, porque nós estamos tentando modificar algumas questões na nossa universidade, ainda não temos uma política de acessibilidade e inclusão, que estabelece o que diz tanto a lei brasileira de inclusão muito bem colocada e demais outras convenções que já foram muito bem colocadas pelos que me precederam a respeito do direito e a dignidade humana de estar onde a pessoa quer estar e não onde pessoas que não têm deficiência ou pessoas que são ouvintes que vão definir ou decidir onde a pessoa tem que estar e que curso tem que cursar. E esse é um trabalho que a gente tem tentado implantar na nossa universidade a respeito desse cuidado que a gente tem do Ministério da Educação, não é, Uzenira? A gente vem discutindo bastante isso, que infelizmente, quando a gente fala sobre dados que foram muito bem apresentados por Mateus, infelizmente, a gestão tem visto só números e quando a gente fala das maiorias minoritárias como a nossa deputada colocou e perdão por não ter me dado aqui cumprimentar o dispositivo, mas, deputada, além da Brasil, cumprimento você e todos os demais da mesa, fico muito feliz de estar dividindo um dispositivo que a maioria são mulheres ou pessoas da comunidade LGBTQIA+, e três pessoas surdas, nós estamos falando sobre surdez e estamos aqui, como o Mateus muito bem colocou, é um dever de todos nós, é um ato político, independentemente de termos deficiência ou não. Quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, em 1997, acredito que muitos aqui não eram nem nascidos, eu escutava, passei quase uma década ouvindo, quem da sua família tem deficiência? Para você falar assim, com tanta paixão sobre os direitos da pessoa com deficiência, ninguém, precisa ter? A gente precisa entender que existem sociedades que respeitam as diferenças, existem, aqui, na atualidade, dentro deste nosso planeta que estamos vivendo. E por que que aqui, se temos quase, que esse dado do IBGE é extremamente enviesado, não podemos regredir em 10 anos a porcentagem de pessoas com deficiência? Se em 2010 a gente tinha quase 25% de pessoas que alegavam ter algum tipo de deficiência, como é que agora temos menos? Se hoje, na Universidade Federal de Sergipe, a gente, há 10 anos atrás, não tinha nenhum por cento dos alunos com deficiência, estou falando só em relação aos estudantes, porque o que me compete é onde o cargo que eu estou ocupando no momento. Hoje, nós temos quase 3% de alunos com deficiência. Como é que nós temos uma redução de pessoas com deficiência no Estado, no país? Está enviesado esse dado. Aí, amanhã, a gente fala sobre isso, viu, Luizinho, sobre a questão dos transtornos do desenvolvimento. Mas, eu queria deixar colocado isso, que a gente fica muito preocupado, porque a gestão pensa, deixa eu ver o meu tempo, cinco minutos, dá para falar. O Ministério da Educação funciona por taxas de sucesso. O que é taxa de sucesso? Eu tenho que, se entram 100 alunos sem alunos em um determinado curso, eu tenho que, no mínimo, minha taxa de sucesso de 100%, entrou 100%, tem que sair 100% no mesmo ano. E se eu tenho cursos que têm taxa de sucesso abaixo de 50%, existe uma orientação para extinguir cursos. E aí, quando a gente pensa no conceito da questão da identidade da pessoa surda, de que é um avanço que conseguimos incluir um curso específico para isso, dentro da universidade, que é apenas obrigatório para as licenciaturas, segundo a LBI, e apenas de bacharelado só o curso de fonoaudiologia, e a nossa ideia temos para todos os cursos, existe a disciplina de forma optativa, ou seja, se eu tiver afim de fazer, eu faço. Nós precisamos criar a obrigatoriedade para todos os cursos. Essa inserção no ensino básico, a gente tem visto de forma muito incipiente, agora, nessa última década, o conhecimento das crianças da primeira e segunda infância do que é Libras e do que é Braille. É um avanço mínimo, mínimo, quando a gente fala num quantitativo, principalmente da questão da deficiência visual e auditiva, que é o maior quantitativo no país, e a gente ainda tem que estar fazendo alusão e ovacionamentos, não existe essa palavra, gente, desculpe, mas, no sentido de ter um dia específico de luta, mas essa luta tem que ser diária. Os meninos que trabalham comigo, eu estou há pouco mais de um ano nesse cargo, como a gente tem que estar o tempo todo, que Matheus disse que foi muito prolixo, ele não foi prolixo em momento nenhum, mas é porque ele está há tanto tempo repetindo a mesma coisa e as pessoas não entendem que aqui a gente não está fazendo algo por paixão, o que a gente está querendo é que a lei seja cumprida e parte de nós está na Constituição de 88, a participação social de fiscalizar, denunciar e exigir que a lei seja cumprida. Então, não vai partir só de mim nem de comunidades específicas, precisamos nos unir, denunciar alunos, colegas, servidores com deficiência, surdo ou não, ou qualquer outra deficiência, presenciou assédio, denunciar, infelizmente a gente tem que fazer isso, é questão de respeito e direito à dignidade humana. Então, para finalizar aqui minha fala, deixo mais dois minutos aí, porque acredito que quem tem que ter o espaço de fala aqui são as pessoas surdas, nesse espaço, mas que eu não sou pessoa surda, sou deficiente em Libras, eu preciso de pessoas para me auxiliarem para conseguir me comunicar com a comunidade surda e a maioria das pessoas na sociedade é assim, porque a universidade reflete a sociedade. Então, precisamos, dentro da universidade, desenvolver a cultura e a comunicação acessível, como bem sugerido por Lucas Aribé, nosso amigo aí, Lucas, já tivemos conversa com a gestão, a gestão está disponível a que a gente ofereça isso, mas a gente não pode fazer sozinho, precisamos unir forças para que, de fato, a gente consiga estabelecer essa cultura acessível em todos os espaços. E a Universidade Federal de Sergipe está empenhada em promover e perpetuar isso além muros da nossa instituição, mas contamos com a colaboração de todos, não conseguimos fazer sozinhos, nem com pessoas de forma isolada, precisamos unir forças. Muito obrigada, obrigada, da Linda Brasil, obrigada aos meninos aqui por estar presente e podem contar com a gente que a gente está aqui para poder ajudar vocês nesse processo de respeito à dignidade humana. Muito obrigada. Muito obrigada, Lavínia, você traz algo muito importante que é a união, eu acho, a academia, os movimentos sociais, as entidades, nós legislativos, do legislativo, para pressionar os governos, porque, infelizmente, depende muito primeiro de orçamento, a gente está discutindo as leis orçamentárias, a gente já aprovou a LDO, agora, em setembro, outubro, tem a LPP. A maior barreira linda é a atitude não, não é verdade, gente? Não custa nada, não custa nada, linda, é só questão de postura e de conduta e de comportamento com o próximo, respeito pela diferença que está ao nosso entorno, nós somos diferentes por natureza, e devemos respeitar, então, é nossa atitude que precisa mudar, não precisamos de recurso nenhum para isso, é só mudar a nossa conduta. Sim, mas eu estou me referindo a, vamos supor, para que haja a permanência de professores de Libras na escola básica, eles vão dizer que não pode porque não tem orçamento, então, são nas leis orçamentárias, precisa de AQUER, tudo depende de AQUER, para qualquer político, AQUER, quem não sabe na linguagem Pajubá, LGBT, é dinheiro, money, então, precisa, para ter pessoas trabalhando como intérprete de Libras nas instituições, nas escolas, tudo o que eles dizem é que não tem AQUER, que não tem dinheiro, então, são as leis orçamentárias, a LDO, a PPA e a LOA, que podem garantir recursos para que essas políticas políticas de acessibilidade, políticas de inclusão, possam ser realmente efetivadas, mas depende muito do gestor, seja de uma universidade, federal de Sagip, seja de um prefeito, seja de um governador, se não há prioridade nessa pauta, como a gente sabe que alguns governos, a prioridade é privatizar, é colocar serviços públicos na mão de empresários para favorecer o grande empresariado, e não o serviço público de qualidade, então, é complicado, então, precisa de prioridades, saber se mais parlamentares assistissem uma sessão especial dessa, se gestores mandassem pelo menos um representante da secretaria, seja da educação, da saúde, da assistência social para participar, porque a gente manda, o cerimonial manda convite, com certeza ia poder tocar, conscientizar e mostrar a importância do investimento nessas políticas públicas de acessibilidade, então, é sobre isso quando depende, sim, de orçamento, porque tudo depende, infelizmente, para colocar em prática de dinheiro, mas, infelizmente, é mais importante para alguns governos construir pontes do que construir condições dignas de sobrevivência para as populações mais desfavorecidas de direitos e de acessibilidade. E, antes do encerramento, também, eu queria pedir desculpa, porque também Diego Barreto, que está aqui, que ele é o presidente do Centro de Surdos de Aracaju, do César Ju, quero saudar a participação aqui, porque acabei esquecendo, já estava aqui há um bom tempo, muito obrigada, Diego, por sua participação, e também a nossa mandata está à disposição para a gente dialogar e ver outras necessidades da população surda. E, antes do encerramento desta sessão, quero reiterar o meu compromisso a toda a comunidade surda aqui de Sergipana. A nossa mandata vai se unir, tanto com o departamento de letras e libras da Universidade Federal de Sergipe, também cobrar do reitor, porque a gente precisa, a universidade não pode só formar e também não ver a estratégia de colocar, dialogar com os governos para que esses profissionais ocupem, porque a responsabilidade da universidade não é só formar, tem de articular junto com os governos a inserção desses profissionais, dialogar com o Ipaese, com o SESAJU, que é o centro de Surdeira Caju, colocar aí à disposição, Lucas também, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui, estamos à disposição para nos reunir para ver outras pautas, a Luiz Carlos e todos que estiveram aqui nessa sessão para que a gente possa apontar caminhos importantes para a efetivação de políticas públicas que, de fato, promovam mudanças significativas na vida de nossa sociedade na direção de acessibilidade. E nossa assessoria aqui, tem várias pessoas que estão aqui anotando de alguns encaminhamentos e vamos juntos com vocês continuar na luta nesta casa e também na sociedade para políticas públicas inclusivas. Então, muito obrigada, estou aqui saindo mais, uma pessoa melhor, porque ter acesso a essas informações que muitas das vezes é invisibilizada, como outras pautas que eu já acompanho, o quanto isso me fortalece como ser humano, como parlamentar, e podem contar comigo, agradecer a todas as pessoas presentes, eu me emocionei quanto, a gente que é acostumado com barulho, infelizmente, a gente tem isso, e quando a Rubi Vânia falou que eu comecei a ver a reação de vocês, o quanto é tocante, e eu que sou barulhenta, gosto de comer o leque aqui, fazer barulho onde eu chego, é muito, é uma reflexão para que a gente possa, com silêncio, a gente captar melhores sentimentos, porque o barulho muitas vezes desperta e faz com que a gente não acesse os nossos sentimentos, então, estou muito emocionada, parabéns para vocês, que o exemplo de Rubi Vânia Siva para todos vocês, como eu espero que meu exemplo de vida, de sobrevivência, possa inspirar outras mulheres, outras pessoas trans, outras pessoas travestis, outras mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade, nossa comunidade LGBTQIA+, agora, registrar a presença de Diego, presidente Sérgio e Eduardo também, que é o vice-presidente que está aqui, muito obrigado, Eduardo também, que é o presidente daqui, agradecer também aos trabalhadores, os intérpretes que estão aqui, presente, Ferreira, Josineide, Micaela, Rosilda, Genivaldo, por vocês fazerem esse trabalho tão importante, e alguns a gente já acompanha aqui na TV Alese, outros que estão aqui pela Ipaese, muito, muito obrigada pela participação de vocês, agradecer aos funcionários aqui, o cerimonial da casa que estão aqui, o pessoal da TV Alese, que está transmitindo essa sessão especial tão linda, quem não assistiu toda, vai ficar no canal do YouTube registrado, para a gente divulgar também, para que outras pessoas possam ter acesso, então, é isso, agradecer a essa mesa babadeira aqui, de mulheres, estão me sentindo em casa aqui, e por fim, pelo protocolo, era o hino de Sergipe, mas como eu não anunciei inicialmente o hino nacional, vamos finalizar com o hino nacional, celebrando aí o nosso Brasil, e para finalizar, já que eu sou Paulo Freireano, sou mestre em educação, acredito em uma educação que seja libertadora, transformadora, vamos cada vez mais transformar a nossa realidade, transformar não só a nossa realidade, mas a realidade de todos, como foi dito, não precisa pular vinho, ser surda, surda, pessoa com deficiência, LGBT, mulher, pessoa negra, para lutar contra, a favor, na verdade, de direitos para essas populações, então, vamos que vamos, muito obrigada, em posição de respeito, todo mundo em pé, aí eu vou encerrar essa sessão, e quem depois quiser tirar uma foto, eu acho que é importante depois, quem quiser vir aqui para frente, aqui para cima, para a gente ter um registro lindo desse momento tão importante, então, para encerrar essa sessão especial, vamos ouvir a execução do Hino Nacional do Brasil. o Hino Nacional O Sinturador de Piranga em Arras Plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em maridos públicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhono dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Entre o seio, oh liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, magra, dourada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um maio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visão e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É velha, sorte, padre, louco, louco E teu futuro espelha, salve, 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 terra, dourada Entre outras mudas, que o Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol, nós vamos, gente, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do sal profundo Fulguras do Brasil foram na América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Deus tem sonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bostes, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, magra, dourada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo Olá, barulho, que os tentas estrelado Pedica o verde louro desta fãmula Paz no futuro e glória no passado Mas serves da justiça clava forte Terás que o filho teu não foge a lula Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mudas, que o Brasil, ó pátria amada Você nos desce só mais bom, gentil A terra amada, Brasil Em torna a causa da cidade, que o Brasil Tão limpo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL